Senhor, eu sei que Tu me sondas Sei também que me conheces Se me assentam, me levanto Tu conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Sabe todos os meus passos Ainda que haja em mim palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 Deus, Tu me cercas em volta Senhor, eu sei que Tu me sondas 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 que Tu me amas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas.